Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games. Então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spearlandelli. E galera, é o seguinte, a Ubisoft tá com uma lista impressionante de novos jogos a caminho. Incluindo Watch Dogs Legion, Assassin's Creed Valhalla e muito mais, certo? Agora, graças a um aparente vazamento aí na loja do Xbox Live, os jogadores podem finalmente saber a data de lançamento de um outro título altamente antecipado da Ubisoft, que é o Immortals Fenyx Rising. Se esse nome não soa muito familiar pra você, calma que eu vou te explicar, tá? É porque Immortal Fenyx Rising foi originalmente intitulado como Gods e Monsters, tá galera? Há poucos dias a Ubisoft da Ucrânia anunciou no Twitter que o título acabou. E então o desenvolvedor tweetou um breve vídeo, né, anunciando o novo título de Immortals Fenyx Rising. A Ubisoft também anunciou que mais informações sobre o próximo jogo seriam reveladas durante a apresentação ao vivo do Ubisoft Forward no dia 10 de setembro. Aparentemente, em algum momento das últimas 24 horas, galera, uma lista do jogo foi colocada na loja do Xbox. Ele já foi excluído, mas observou-se que o vazador de informações do jogo Wario 64 conseguiu obter várias imagens da lista que, então, ele compartilhou no Twitter. De acordo com o Wario 64 e a lista que o acompanha, Immortals Fenyx Rising vai ser lançado no dia 3 de dezembro de 2020, tá, galera? O jogo também vai oferecer suporte a Smart Delivery, que é o sistema usado pela Microsoft pra oferecer suporte a atualizações entre gerações pra videogames mais antigos, como a gente vem comentando recente aqui no canal. Em outras palavras, galera, qualquer um que comprar o Immortals Fenyx Rising no Xbox One vai ter direito de jogar ele no Series X através de uma atualização nos consoles, tá? Isso provavelmente também vai funcionar entre o PlayStation 4 e o PlayStation 5. E essa, galera, é uma notícia especialmente boa quando se considera o fato de que esse jogo vai ser lançado um mês depois da chegada do Series X nas lojas, né? Se Immortals Fenyx Rising realmente está saindo no início de dezembro, então isso não deixa muito tempo pra um empurrãozinho ali de marketing entre a Ubisoft Forward e o lançamento do jogo. Então só pra lembrar vocês, tá, galera? Não esqueçam disso. O Immortals Fenyx Rising era o antigo Gods and Monsters que a gente ia ter lançado, tá? Ele mudou o nome. E isso é uma notícia muito boa, como eu tô falando, porque ele vai vir praticamente ali do lado da nova geração, certo? E apesar da gente meio que ver essa mudança de nome, né, e achar que o jogo vai ter mudanças de gráfico, o desempenho também, relaxa, tá, galera? A mudança de gráfico e desempenho não vai acontecer. Pelo que se sabe, até agora, a mudança tá acontecendo somente no nome do jogo, tá? Eu vou ficar mais antenado sobre isso pra tentar compartilhar com vocês de forma mais consistente essa notícia, certo? E aí eu compartilho com vocês aqui em um vídeo específico, mas eu tô passando rapidamente pra dizer pra vocês que vai acontecer uma Ubisoft Forward no dia 10 de setembro agora, tá? Então provavelmente é praticamente certo de que a gente veja notícias desse, né, jogo que mudou o nome, sendo o Gods and Monsters, mas agora vai ser chamado de Immortals Fenyx Rising. Enfim, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, e se puder soltar aquele likezão pra ajudar o crescimento do canal, agradeço demais, beleza? E não se esquece de se inscrever também pra vocês ficarem por dentro de tudo aqui, beleza? Tamo junto, um grande abraço e um ótimo final de semana pra cada um de vocês.